E para garantir a tranquilidade dos foliões, durante o Carnaval, 2.700 agentes de segurança pública vão atuar aqui no Rio Grande do Norte. São agentes da Polícia Militar, Civil e Rodoviária Estadual e também do Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social divulgou os detalhes da Operação Carnaval 2017, que vai atuar nos grandes polos carnavalescos do Estado. Durante o Carnaval, vamos atuar com 2.700 agentes de segurança, policiais militares, policiais civis, corpo de bombeiros e também o pessoal, os peritos do ITEP, os servidores do ITEP. Funcionando tanto numa escala de serviço ordinário, quanto a de um serviço extraordinário voltado exclusivamente para o Carnaval. Vão ser distribuídos nos principais polos que tradicionalmente existe carnaval aqui no Estado. Cerca de 10 no interior e também no litoral. O pagamento extra dos agentes que vão atuar no litoral, região metropolitana de Natal e interior, será feito pelo governo do Estado. As diárias estão garantidas, estamos realizando o pagamento das diárias operações, tanto da Operação Verão quanto do Carnaval. O recurso já se encontra garantido. Ainda segundo o Secretário de Segurança Pública, o trabalho da Força Nacional permanece durante este período. A Força Nacional trabalhará durante este período, mas dentro do planejamento consoante o acordo realizado pelo Estado do Rio Grande do Norte com o Ministério da Justiça.